Ela É Do Tipo Ela É Do Tipo Ela É Do Tipo Que Me Liga Toda Hora Quer Saber Com Quem Você Andou Saber Onde Está Do Tipo Cala Dona Desconfiada Se Saio Com Os Meus Amigos Vai Me Vigiar O Ciúme De Tudo Não Confie em Ninguém Mas Lá No Mundo Ela Me Ame, Ela Me Quer A Bem Alguma Confusão Se Alguém Olhar Pra Mim Mas Hoje Quero Sim Sei Que Será Meu Fim Ruim Com Elas E Ao Sem Elas Me Deixam Doido Mesmo Assim Eu Graço Delas Ruim Com Elas E Ao Sem Elas Se Elas Me Deixa Eu Choro Por Mansion Ruim Com Elas E Ao Sem Elas Me Deixam Doido Mesmo Assim Eu Graço Delas Ruim Com Elas E Ao Sem Elas Se elas me deixam, eu choro por causa dela Frangolino, se tá ruim com elas, imagina a senhorinha Ruim com elas, pior sem elas Me deixam doido, mesmo assim eu gosto dela Ruim com elas, pior sem elas Se elas me deixam, eu choro por causa dela Ruim com elas, pior sem elas Me deixam doido, mesmo assim eu gosto dela Ruim com elas, pior sem elas Se elas me deixam, eu choro por causa dela